Deputado, a gente estava aqui na cobertura da aprovação da reforma tributária e o Wilson Lima, que não está participando do programa hoje, mas é repórter do Antagonista em Brasília, ele trouxe aqui a nota oficial da bancada do União Brasil, que tem 38 assinaturas, incluindo a do senhor, para que houvesse mais tempo de análise da proposta da PEC, da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. No entanto, ela acabou sendo aprovada naquela noite. O senhor poderia explicar a sua posição, o senhor queria mais tempo, mas aí na hora da tramitação viu que era melhor aprovar do jeito que estava, mesmo tendo ressalvas ao texto, quer dizer, qual é o seu posicionamento a respeito disso? O meu posicionamento é que a gente deveria ter tido mais tempo para promover modificações no relatório final do deputado Agnaldo Ribeiro. Eu, por exemplo, consegui emplacar algumas modificações e foi, por exemplo, voltar o dispositivo da PEC 110, que havia saído da PEC 45, que impedia aumento de carga tributária. Então, eu consegui reinserir junto com o relator, impedir que a carga tributária aumentasse. Além disso, a gente teve uma conquista importante, não só minha, mas de outros parlamentares, para que hoje é zerado a tributação federal sobre a cesta básica. Com a reforma tributária, a gente conseguiu zerar os federais e os estaduais e os municipais sobre a cesta básica, decidindo a cesta básica mais barata da história, pelo menos desde a redemocratização em termos de tributos. O que eu defendi é o seguinte, eu apresentei várias emendas. Algumas foram acatadas, outras não foram acatadas pelo relator. Quando o partido chegou a mim com uma lista falando, olha, vários deputados querem ter mais tempo para discutir, eu falei, ótimo, eu tenho emendas que eu quero que sejam acatadas, eu tenho melhoras que quero que sejam feitas no texto. Por exemplo, uma melhora que eu queria que fosse apresentada, que para mim não fazia o menor sentido, está no relatório inicial do deputado Aguinaldo, era o tal do cashback com base em raça e gênero. O cashback foi feito e foi idealizado para pessoas de baixa renda, ou seja, eu paguei um tributo, eu não tenho poder de compra, como é que eu retomo aquele poder de compra? Eu vou devolver aquele dinheiro para a pessoa mais pobre. Não faz o menor sentido você ter um recorte racial ou você ter um recorte de gênero em relação a isso. E eu conversei isso até com deputados do PT, que falaram, olha, realmente, como é que eu vou executar isso daqui? Vai ter um negro rico que vai ter um cashback maior do que uma outra pessoa de uma classe social mais pobre, porque aquela pessoa não é negra, porque aquela pessoa não é mulher? Isso é indesequível. E eu queria que essa minha emenda fosse acatada. Até o momento, ela não tinha sido. Da leitura do relatório final, ela foi e essa parte saiu do texto. Então, o que eu defendi foi o seguinte, se a gente puder ter mais tempo para debater, para melhorar o texto, ótimo. Se não, é melhor a gente aprovar esse texto, porque esse texto não aumenta a carga tributária. Esse texto simplifica o nosso sistema, que é o pior sistema tributário do mundo, dentre 100 avaliados, o pior sistema tributário do mundo, e a gente tem um PIB inteiro de contencioso. Ou seja, basicamente, toda a carga tributária brasileira está sendo discutida no judiciário. E isso causa um atraso gigantesco para o país, que a gente nem se compara mais com o país desenvolvido. A gente agora está tomando o bairro do Vietnã, da Indonésia, da Índia, de países que fizeram a reforma do IVA há muito tempo, assim como outros 172 países desenvolvidos fizeram. Então, eu achei melhor. Eu gostaria, sim, que a gente tivesse mais tempo de discussão, e acho que o Senado vai fazer uma discussão mais calma, com mais pé no chão, mais aprofundada. Mas, ainda assim, eu acredito que o texto que a gente aprovou, ainda mais com o período de teste de reforma que a gente vai ter, e com uma vitória histórica que precisa ser ressaltada, que foi uma vitória conseguida pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o seguinte. Desde a Revolução de 1932, desde Getúlio Vargas, São Paulo nunca teve vez e voz no Pacto Federativo. Era sempre dinheiro saindo de São Paulo para ir para outros entes de federação, principalmente aqueles com os piores sindicadores socioeconômicos, o que criava um incentivo para que, quanto pior fosse o governador, mais dinheiro ele recebia de São Paulo. Muito bem. O que o governador Tarcísio conseguiu? A reforma tributária, do ponto de vista dos estados e dos municípios, ela vai ser administrada e regulamentada por uma coisa chamada Conselho Federativo. E o Conselho Federativo vai ser representado por todos os governadores, todos os prefeitos de capital, mas uma conquista que foi conseguida é o seguinte. Mesmo se tiver a maior parte dos governadores, mesmo se tiver a maior parte dos prefeitos, vamos supor que tenha uma aliança entre o Norte e o Nordeste. Eles não conseguem concentrar a maior parte dos governadores e dos prefeitos. Se eles não representarem a maior parte da população brasileira, nenhuma mudança pode ser feita. Ou seja, o Centro-Sul passa a ter poder de veto, coisa que a gente nunca teve. Então, eu achei melhor votar a reforma com este texto e com essa conquista histórica para o Centro-Sul, do que a gente arriscar não ter essa votação ou ter uma votação que eles destacassem as partes boas, que eles fossem desfigurando o texto, tirando as partes boas, coisa que no final a gente conseguiu impedir. Esse foi um julgamento na hora, tanto de assinar o adiamento, como de votar o mérito. Carlos Greve. Deputado, ontem a gente recebeu aqui o Paulo Rabelo de Castro, que fez uma leitura muito, assim, cética da reforma. Ele disse, por exemplo, que a certeza de que não vai ter aumento de carga tributária, a rigor, não existe. A alíquota pode acabar sendo tão alta, e que vai inviabilizar, inclusive, alguns setores de serviços, por exemplo. Então, a discussão toda foi feita sem números claros. Não existem projeções críveis, assim, definitivas, a respeito do impacto dessa reforma. O senhor tem certeza de que não vai ter aumento de carga tributária? O senhor consegue afirmar isso com absoluta tranquilidade em relação ao texto que foi aprovado? Consigo, porque tem uma previsão constitucional muito clara que a gente conseguiu inserir no texto, de que não deve haver aumento de carga tributária. E a próxima discussão que a gente vai ter é de lei complementar. E lei complementar nenhuma pode revogar disposição constitucional. Agora, o que ele colocou, ou o que você mesmo acabou de colocar, sobre, olha, não há uma projeção definitiva. Nenhuma projeção em nenhuma reforma, em nenhum cenário econômico é definitivo, e por isso chama-se projeção. Agora, que a reforma foi feita sem ter nenhuma base, sem ter nenhum dado, isso aí é mentira. O CECIF estuda isso há décadas. Os impactos deste modelo do professor Bernardo Api, e a taxa alíquota de referência é de 25%, que, levando em consideração a carga tributária brasileira, é algo que não aumenta nem diminui, que é a proposta da reforma tributária, apesar de eu defender que, na verdade, a gente deveria, antes, ter feito uma reforma administrativa para, por exemplo, eu tenho uma PEC, que eu apresentei na legislatura passada e eu reapresentei nessa legislatura, para cortar 15 bilhões de reais que juízes e promotores recebem acima do teto constitucional. Esse ano, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União que impediu que juízes recebessem um bilhão de reais a mais, ilegalmente, no exercício retroativo que eles criaram para si mesmos. Então, a questão é a seguinte, há sim estudos, e há sim números, e há sim projeções, nas quais a reforma foi baseada. Não à toa, nas projeções, a alíquota de referência é de 25%. E um outro ponto, não à toa, a projeção que a gente tem também de crescimento de PIB é de 15% a 20% nos próximos 10 anos, em razão da simplificação tributária, que vai diminuir muito o contencioso, que são as disputas tributárias que a gente tem na Justiça. Por exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto de dar é o caso do conjunto de atos tributários do ICMS do Estado de Goiás. São mais de mil páginas só para tratar do ICMS de um Estado. Toda essa complexidade, tanto de discussão de ICMS como de ISS, acaba com a criação de um IVA. E é óbvio que a gente pode, como eu tenho críticas ao texto, como a gente pode encontrar defeitos ao longo do caminho. Mas o ponto principal é a criação de um tributo, de um imposto sobre valor agregado, que é o que se faz no mundo desenvolvido e que é o que resolve a maior parte dos problemas da indústria e também dos serviços que vão ver seus insumos baratearem. Agora, só um complemento para esgotar esse assunto, deputado, porque o senhor falou dessa alíquota padrão do novo IVA, do imposto sobre valor agregado, que foi calculada com base nesses 25%. Agora, todo mundo já está comentando que deve ficar acima de 25% para diversos setores, justamente por causa da lista de exceções que foi criada para privilegiar determinados setores, obviamente, cada um com a sua justificativa. Você tem a questão da cesta básica zerada, você tem desconto para nove grupos de serviços e mercadorias, até citei aqui ontem exemplos, educação e saúde, transporte coletivo, produtos e insumos agropecuários, alimentos, atividades desportivas. Você teve a questão da imunidade tributária para as igrejas, etc. Então, se você tem diversos setores, mercadorias, que ganham esse desconto nos impostos, vai haver cobrança do outro lado. Então, mesmo que não haja um aumento total de carga tributária, muita gente pode precisar pagar mais. O senhor vê isso como uma lista de exceções que ficou muito grande, que o Senado precisa se deter ali para avaliar? Eu concordo com você. Eu acho que, num sistema de IVA, quanto menor o número de exceções, melhor. E se a gente for ajudar as pessoas mais pobres, que seja por um sistema de renda mínima, que seja robustecendo o Bolsa Família, por exemplo, porque nós temos estudos demonstrando que a política social feita por meio de tributos, feita por meio de política tributária, é muito menos eficiente do que você dar o dinheiro diretamente para a pessoa para saber qual é a prioridade da sua vida. É a experiência que o primeiro governo Lula 1 teve com o Fome Zero. Primeiro, o Lula tentou a solução estatizante, que é o seguinte, eu vou criar uma burocracia aqui, que vai lá, vai atrás da comida, vai atrás do caminhão, vai atrás de levar a comida até a pessoa e vai resolver o problema de fome da pessoa. Deu errado, fracassou miseravelmente. Por quê? Tem um monte de problema logístico, você não encontra a pessoa na casa dela, você tem um problema de cadastro, você tem uma burocracia que fica mais cara do que o programa social na ponta. O que deu certo? Política liberal, de voucher, de renda mínima, por assim dizer, ou de imposto de renda negativo, ou vários outros nomes que possam ter sido utilizados por liberais ao longo dos tempos, que é você dar o dinheiro para a pessoa e a pessoa definir o que é prioridade para a vida dela, que foi o Bolsa Família, que foi o robustecido agora. Então, eu concordo sim que a lista de exceções pode ter ficado grande demais, que o Senado deve revisar isso, mas, revisando isso, a gente deve robustecer programas de assistência social para que as pessoas mais pobres não sejam penalizadas em razão disso. Obrigado.